Salve galera, começando mais um VNO, o nosso quadro Veja na Oficina, VNO de hoje pessoal Nós vamos de Nissan, Nissan Mart, Nissanzinho aí veio do litoral de SP Pra fazer uma revisãozinha básica, mas a gente de fato gravou e detalhou algumas coisitas pra vocês Antes de iniciar o vídeo, quero pedir um incentivo, o que seria aquele incentivo? Likezinho positivo, compartilhar as vezes nas suas redes sociais, conhecer nossas redes sociais E claro, pra quem não é inscrito, inscreva-se no canal Vou chamar a vinheta e na sequência, rola o vídeo É isso aí galera, olha o muniçãozinho Veio aí pra gente do litoral galera Falei anteriormente na chamada inicial do vídeo A gente vai substituir o óleo dele Uma curiosidade, pessoal, é o bujão dos franceses pessoal, olha aqui Não é aquele bujão convencional que a gente vê, ah, parafuso Allen, parafuso sextavado, coisa e tal Os franceses pessoal, utilizam desse quadrado aqui Não é um 3 oitavos, quer ver? Esse aqui é um 3 oitavos, isso aqui é uma catraca com encaixe 3 oitavos quadrado A gente nota que ela é maior, comparando aqui, vamos fazer uma comparação aqui Ela é bem maior Então não serve, acaba sendo uma chave aqui exclusiva para motores da linha francesa Só que a gente sabe, ah, estou falando francês, pessoal, isso aqui é um Nissan Porém, utiliza um motor D4D Motorzinho lá, 1016 Então, é um motor Renault, né, de origem Renault Francês Então, a gente vai afrouxar aqui, né, substituirmos o óleo Aqui, ó, a chave encaixa perfeitamente Olha lá, ó Na sequência, ao retirar tudo o óleo A gente vai lá retirar o nosso filtro de óleo O filtrozinho dele está aqui, ó E aí, ó Está dando para acompanhar em vídeo Depois, a gente vai vir aqui E substituir o nosso filtro de combustível Ao fazer isso, a gente vai substituir, pessoal O fluido de freio O cliente forneceu tudo, né Desde o óleo a filtros a fluido de freio Só que, como ele é de Santos Ele acabou esquecendo de trazer as pastilhas de freio, pessoal Também precisa substituir Então, a gente vai substituir o fluido Mais uma outra oportunidade, ele vai aparecer Pessoal, desculpa o corte repentino Descendo o carro do gás aqui na nossa rua Enfim Vai ficar para outra oportunidade Eu não sei se ele vai fazer aqui Ou se ele faz lá em Santos mesmo A substituição das pastilhas Ele me relatou que comprou as pastilhas Genuínas aí, né Do carro Mas acabou esquecendo de trazê-las Para, de fato, efetuar a substituição No mais é isso Detalhar um pouquinho para vocês O procedimento Do óleo aqui é bem simples A gente vai fogar o bujão Que não precisa nem tirar o cárter, pessoal Do jeitinho aqui Já tem uma janelinha aqui O cárter que eu falo é o protetor Acabei falando Ou conhecido aí Popularmente como peito de aço Alguns chamam A gente vai tirar Por aqui já dá para drenar o óleo Depois de drenar Falei O filtrinho A gente vai usar Mostrar para vocês a chave Que a gente usa para Retirar o filtrinho E depois a gente vê se consegue mostrar O procedimento de sangria Do freio dele No mais é isso Mostrar essa pequena revisão Que é um mérito Muito bacana O pessoal sai de Santos Santos para quem não sabe Está um pouco mais Acho que de 80 km Ou até mais Eu não tenho de cabeça Aqui da capital São Paulo Santos é litoral E virei para fazer Essa revisão Aqui com a gente É muito gratificante Ver que o nosso trabalho Está surtindo efeito E que a gente está Despertando interesse Nos proprietários de carro No mais é isso galera Está aí galera Filtrinho de óleo substituído Bujãozinho Com arroelinha de vendação nova A pessoa dá para notificar Focou Certinho Lá atrás Filtrinho de combustível também Já foi substituído Filtrinho novo Limpeza externa da capa Isso aqui é só uma capa metálica Pessoal que reveste o filtro E deixar uma grande dica Pessoal do clube Do fórum do Marte É o filtro de combustível Aqui trata-se de um filtro Genuíno ainda galera Simbologia Renault e tal E o filtro aqui pessoal Eu tenho absoluta certeza A fabricação dele aqui É da Made in Brasil Que se trata de um filtro Da Amalho Metal Leve Então Para a galera aí Quer aplicar uma peça de qualidade Em si Quer aplicar uma coisa bacana Para o seu carro Fica aí a dica do filtro Amalho Metal Leve Aqui ó Aqui o cliente forneceu Um Amalho Metal Leve né Para ser aplicado no carro E pode ver que os filtros Amalho Metal Leve Tem os códigos KL né E a gente aqui vai identificar Olha o código aí pessoal KL e tal Então fica a dica O fabricante Do filtro genuíno Desse carro aqui em questão É Amalho Metal Leve Aí ó Finalizando o óleo já Drenado né Na hora de descer o carro Colocar um óleo novo E na sequência Substituição do folio de freio Vamos utilizar aqui Para substituir o processo Sangue a vácuo pessoal O que seria o processo Sangue a vácuo Isso é uma máquina importada Vê até de fora Vê os Estados Unidos Para a gente A gente vai soltar O sangrador E aqui ela vai ter Uma espécie de uma chupeta Essa chupeta vai acoplar O sangrador E Por sua ordem Sugar o fluido Pelo processo Pelo processo de vácuo né A gente vai sangrar As quatro rodas Fazer o processo Bem completinho aí E claro Tentar detalhar Ao máximo E mostrar Para todos Para todos vocês Isso aí galera Mostrar para vocês O procedimento de sangria Dos freios Os freios traseiros Já foram sangrados Agora restou Os dianteiros aqui Coloquei já O equipamento de sangria Essa espécie de chupetinha Que eu falei para vocês Abriu o sangrador Agora vamos lá Regular a pressão Aqui né Deixa eu preencher a máquina Também Bem lento né Olha aqui ó Só dá para perceber O fluido passando Aqui ó Daqui a pouquinho Começa a surgir O fluido Coloração Do fluido É vermelho Estou utilizando Aqui o fluido Dot 4 É Olha aqui Já começa Aparecer a coloração Meia vermelha Contei o anterior Pessoal Meia amarelo Estou fluido Genuíno Fluido genuíno Da lição Procedimento bem lento Bem tranquilo Acabou É só a gente Aventuar O fechamento Aqui do sangrador A chavinha Apropriada Aqui ó Olha aqui ó Basicamente ó Já o fluido Novo Já tomou Conta ó Podemos já Fechar o sangrador Pronto pessoal Dei um pré-aperto Aqui Desculpem se Ok Aqui é complicado Fazer tudo com a mão Aqui eu dou mais um apertinho Concluído Vamos lá galera Sangrar Agora a embreagem Depois de já Sangrar as 4 rodas Vem Vamos sangrar a embreagem Notem Eu vou dar um pequeno zoom Pra vocês Aí vem uma proteçãozinha De borracha Eu já tirei ela Como nos sangradores Porém ó Como todo carro nacional O sangrador Ele não é rosqueado Ele não é rosqueado Pessoal Deixa a câmera focar Pra tirar o zoom Aproximar Olha aí Olha aí O sangrador Ele não é rosqueado Pessoal Como que De fato A gente vai efetuar A sangria aí Muito simples Vou mostrar pra vocês Uma curiosidade Que tem aí Nos Nissan Vou plugar A ferramenta De sangria E na sequência Eu mostro pra vocês O procedimento Galera Aqui a particularidade Do sistema É o seguinte É O tubo aqui O atuador Ele tem a posição De retirado Do atuador E a posição de sangria E como que a gente vai fazer A posição de sangria A gente vai ter que pressionar Aquela travinha ali Metálica ao lado Do sangrador Que eu já mostrei Em zoom anterior E pedir pra alguém Pressionar o pedal De embreagem Ao pressionar Pessoal O tubo plástico Ele vai se recuar Pra trás Recuou É a posição de sangria Depois de efetuar A sangria É só a gente voltar Com o tubo plástico A frente Que aí é a posição De trabalho Correta Do seu embreagem Particularidade Bem diferente Dos sistemas nacionais E fica como dica Pra vocês Que Foram fazer Substituição Do fluido de embreagem Ou coisa assim Do tipo Mas É bem interessante E Pra quem nunca viu Vai estranhar